Desculpa interromper a aulinha, mas o que está acontecendo? Você está dando um cheque final, é isso? Estou dando uma instrução para ela como vai ser em queda livre, fazendo uma simulação aqui no chão. A gente vai cair de barriga para baixo, deitado. Estou mostrando como é a saída e como é a posição dela em queda livre. Quanto tempo de queda livre? A gente vai subir a 12.500 pés. Vai dar uns 3.000 e poucos metros. Vamos cair por 45 a 50 segundos em queda livre. Aí vamos abrir o paraquedas. A gente vai navegar com ele uns 5 minutos até pousar aqui atrás no alvo. Se traduz isso aqui. Sua perna vai estar encolhida aqui. Ela não precisa estar nem fechada, nem muito aberta, relaxada. Os braços vão estar aqui na frente. O que você vai tentar fazer? Você vai tentar olhar para cima, guiar o seu peito, o tórax e as pernas para cima. A diferença é que aqui embaixo você não tem o ar, que é um colchão de ar. É como se você está em um carro. Você abre a janela, você põe a mão para fora, tem a resistência do ar, que é o colchão que faz. A queda livre é exatamente igual. Então aqui não tem, você vai ter que fazer um pouquinho de força só para cima e a posição. Agora segura os braços aqui, como se fosse para fazer a saída. O vento vai fazer com você, fica bem relaxada. Isso. Deixa mais relaxada. A gente vai sair do avião, da minha camalhota, prender dois tapinhas, solta os braços aqui para frente. O vento faz esse apoio todo que eu estou te fazendo. Tá. Você pode brincar com a mão, mandar beijinho para a câmera, falar o que você quiser. Aqui está sossegado. Sossegado. Esse aqui é o nosso paraquedinhas. Pequeno, né? Aqui tem dois paraquedas. Tem o principal aqui e o reserva logo aqui em cima. Viva o Jens! Tchau! 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 E aí Muito obrigada, amor. Valeu muito. Obrigada. Nossa, eu quero mais. Eu quero mais. Muito bom. Muito bom mesmo. Passageiro, nota 10, cara. Nota 10. Nossa. Mandou muito bem, cara. Não sei nem explicar. E mais uma vez, lembrar que eu tive o privilégio de saltar com o recordista mundial de formação. O Marcos Padilha, que, pô, não tenho nem como agradecer. Que isso, eu que agradeço. Você foi uma tremenda passageira. Valeu, Tribu Jean.